A vítima, Edson César Bosco, era motorista deste gol com placas de Itapejara do Oeste. O carro bateu de frente com um Astra de Nova Prata de Iguaçu. O acidente aconteceu no trecho entre Salto do Lontra e Nova Prata. O condutor do gol morreu na hora. No Astra viajavam duas pessoas, Leonardo Sal e Gustavo Alves da Silva. Ambos tiveram ferimentos. O corpo de Edson foi recolhido ao IML de Beltrão.